de Deus que age no nosso coração, mas também no nosso silêncio, que devemos deixar Deus agir e escutar. O espaço que Deus precisa é o nosso coração. José e Maria inicialmente tiveram dificuldade de entender o que Deus queria, como eu disse, mas foi pela escuta atenta da palavra, pela fé, pelo silêncio e pela obediência que eles entregaram de forma total ao projeto de Deus. Precisamos ter coragem de reconhecer aquilo que precisamos da graça de Deus. De Maria podemos aprender a dialogar com Deus, perguntar quando ficamos sem entender a sua vontade, o que ele quer de nós, o que ele quer nos falar. De José nós podemos aprender a escuta silenciosa e obediência pela fé.